Capitão! Capitão! Calton Cine, o prazer do cinema em casa. Oferecimento de Calton, um raro prazer. Calton Cine, o prazer do cinema em casa. 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 O que dizem os números, Paulo? Estamos indo muito bem. Beco, e equipe? Como vai? Estamos cheios de saúde. Fiz dois golaços no domingo. Nasceu? Um garotão! Empresa que tem plano dame, você conhece logo de cara. Golden Cross. Saúde em primeiro lugar. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos felizes. É dez, é quinze, é vinte, é trinta e cinco. É o desconto progressivo que você tem em todas as mercadorias na grande promoção do Clubman. No final de cada estação, o melhor da moda masculina com as vantagens exclusivas do cartão Credi Temper. Tudo sem entrada. Descontos de até trinta e cinco por cento. São as ofertas da Temper fechando a estação. A gilete dá um passo à frente outra vez. G2, agora também tem fita lubrificante. A fita de G2 Plus, em contato com a água, faz o aparelho deslizar mais suavemente. O barbear rente de G2, ficou ainda mais suave. O barbear perfeito. Novo G2, 2. O seu encontro com a suavidade. G2, 2. G2, 3. G2, 3. G2, 3. Acabou! 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 Ganho o Brasil! O primeiro, o sétimo, uma vida histórica! Vai, Maurício! Boa bola pra Marcelo, de fora! G3! 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 O híria é o contra-ateque de ponta. Agora, na verdade. G3! G3! Da reforma, brilhante, brilhante, brilhante! 3 a 0 Brasil Na Olimpíada de Seul, a Bandeirantes é a única que tem Luciano do Vale Oferecimento Malte 90, cerveja mais gelada do bar Tire seu carro do grupo de risco Use sempre Bardal, no álcool ou na gasolina, tudo anda bem com o Bardal Cheque Azul da Caixa, o cheque que todo mundo aceita E Biovita da Chamborsi, Biovita, a natureza ativa Calton Cine, o prazer do cinema em casa Oferecimento de Calton, honrar o prazer Ei, медведь Вылезай из берлоги Солнце вышло Calton Cine, o prazer do cinema E o prazer do cinema E o prazer do cinema E o prazer do cinema Obrigado.